Sou rio, sou rio, um sorriso inteiro Sou rio, sou rio, sou rio de janeiro Sou rio, sou rio, do começo ao fim Sou rio, o rio, sempre sorriu pra mim Sou rio de coração, sou rio de cabeça erguida Sou rio, hoje, agora, pra sempre, sou rio pra toda vida Sou rio das ladeiras, bandeiras, bailes e grafiteiros De todos os becos e beiras, sou rio de janeiro O rio de Gabeira, Gabeira, Gabeira O rio de Gabeira, Gabeira, Gabeira O rio de Gabeira, Gabeira, Gabeira O rio de Gabeira, Gabeira Cosme, velho, engenho novo, suamengo, leblon Realengo, Ipanema, Vigigal Rocinha, Neme, Madureira, Vila Isabel Mangueira, Santa Tereza, Vigário, Geral Lagoa, Pocotá, Jacarezinho, Alemão Bom sucesso, Jacaré, Paguá, Ilha da Leão Sou rio de Janeiro, sou rio de Gabeira Sou rio pra se amar de qualquer maneira O rio de Gabeira, Gabeira, Gabeira o rio de cadeira O Rio de Capeira O Rio de Capeira Capeira, Capeira Sou o Rio hoje, agora, pra sempre Sou o Rio pra toda a vida Capeira Sou o Rio das lateras bandeiras Bairros de grafiteiros Capeira De todos os percos e beiras Sou o Rio de Janeiro Capeira O Rio de Capeira Capeira, Capeira O Rio de Capeira Capeira, Capeira O Rio de Capeira